E aí pintor brasileiro, beleza? Os meninos aí mandam mensagem para mim no inbox, no whatsapp, como que eu faço a aplicação do investimento. Eu vou mostrar como é que eu faço. O certo é a desempenadeira de aço inox, mas é que eu estou usando aqui, não é. Isso aqui é aço carbônico. O que pode acontecer é de enferrujar. Só que eu evito para não sair no investimento, tá? O certo é aço inox. Outra coisa, eu só aplico sempre no sentido horário, sabe? Sempre por um lado só. Se você ficar aplicando que nem vai morar para lá, para cá, na horizontal, vertical, diagonal, não vai ficar legal. E sempre para cá é legal porque vai ficar mais fácil de você desempenar, por exemplo. Vou mostrar para vocês, olha. Olha só, não tem que sentir muito. Como é que é mais fácil? Bem... Bem segredo. Olha. Beleza. Está assim, agora você só mata, só desempenha. Olha, chega mais perto. Aí, repara que já está acabado. Entendeu? Já está acabado. Vou esticar um pedaço para vocês ver. Repara que eu estou sempre só do lado. Eu não fico para lá, para cá, para lá, para cá. Lá no canto, lá eu vou puxar para cá, só. Sempre no sentido só. Agora eu vou acabar. Quando você está no meio da parede e não tem um canto para você pegar no começo, então você prega sempre debaixo, para matar os trancos. Sempre debaixo. Mas não fica a marca da desempenhadeira. Outra coisa é os cantos. Vou mostrar para vocês como é que está se tendo. Vou esticar o canto. O material cai mesmo, viu, galera? O material cai mesmo, viu, galera? O material cai mesmo, viu? O que a gente tem? Olha, pode ver que está sobrando. Não está sobrando? Olha aí, mostra aí. Dá para ver, né? Está sobrando? Vem para aqui, olha. Você corta aí. Agora mostra aqui, até onde lá foi feito o canto de leitinho. Bom. Como é que ficou? Agora aqui, galera, ficou pronto. Para para vocês verem. Como é que ficou? Aqui ela está seca. Olha aí. Como é que ficou o acabamento? Olha para vocês verem se tem ondulação. Não tem. Repare aqui. O fundo preto é porque aquele revestimento tem um monte de conto preto. Então, se caso ficar falhado aqui, o certo é as pedras juntar. Se a pedra ficar espalhada, fica falha. Esse fundo, ele disfarça em perfeição. Você entendeu? Então, se ficar algum falhado, não vai aparecer. Outro detalhe importante, os pilar. Paulo, como é que eu faço o pilar? O pilar tem quatro lados. Não adianta a gente querer fazer aqui, desticar aqui. Não vou conseguir dar acabamento. Eu faço aqui, faço essa parte de trás. Tudo para aquele pilar. Passo a frente e trás. Tudo para o outro pilar. Frente e trás. Depois eu volto. Passo os lados. Para dar acabamento. Não adianta querer os quatro lados lá, não que você vai matar o trampo. Não vai ser aqui daqui. Beleza, o barrado que nós estamos fazendo. Vou olhar para vocês verem como ficou. Fita. Acabou de fazer, tira. A guarnição aqui, tinha fita. Eu passei, antes de secar, eu tirei a fita e vim macetando para ela juntar na quina. Essas portas eu ainda tenho que invernizar. Beleza? Aí, ali em cima nós vamos cortar no estilete. Beleza? Essa aí.